E aí, pessoal, Gilbo aqui, aqui eu falo, Matheus aqui com mais um vídeo e mais uma vez com Pokémon FireRed, né? Continuando hoje, a gente morou, obviamente. E só que antes da gente continuar, vou pedir pra vocês darem seu like, compartilhar o vídeo com meus amigos, se inscrever no canal se eu for novo, beleza? Até falei meio bolado aqui, mas tudo bem. Acontece. E é isso aí, né, galera? O básico de sempre, né, mano? Não mudou nada no time aí, porque, né? É, eu não fiz nada aí, não. Falei que no próximo, nesse episódio, no caso, no último episódio, eu falei que ia pegar um Pokémon já pra entrar no time, né? Só que não, vou deixar pra depois, beleza? Vou deixar pro próximo episódio. E aí, galera, eu vou tentar agora manter um ritmo de vídeo, é... Todo dia, né, no caso, agora. Todo dia vai ter vídeo. Vou tentar, né, galera, porque... É, vou tentar. Teve vídeo aí no domingo, provavelmente... Eu tô gravando esse vídeo na segunda, né, no dia... Depois que eu postei o vídeo do Homem-Aranha, o último aí do Marvel... É... Marvel's Spider-Man, né? Com o título Miles. Aí, depois que eu postei essa aí, eu tô... Eu tô postando isso aqui, acho que na segunda ou terça. Se não tiver na segunda, é por causa da terça, né? Tô postando na terça, no caso. É... Aí, a partir de terça que vai ser vídeo de todos os dias, beleza? É, que eu tô tentando adiantar alguns vídeos hoje. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô gravando de hoje, né? Que também é o primeiro vídeo que vai ser ocupado pra vocês. Né, dessas... Dessas Gs aí agora que vai ter... De vídeo. É, eu sei que eu tô falando meio bugado, mas acontece. Bom, a gente vai... O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai lá pra direção entre... Lá pra direção do... Sinaba Island, acho que é, né? Sinaba Island, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui no... No Fly, que é melhor. Que é... É, Sinaba mesmo. A gente vai ter que ir pra lá... Pra pegar a nossa... A sétima Insiga, se não me engano, né? Então a gente vai enfrentar a galera aqui... Pra ficar meio quiseira. Ok, o Hossia. Bora que bora. Cara, o nosso Executo aqui vai levar geral? Deixa eu ver aqui só um parando aí. Tá, eu vou focar bastante no Lapras aqui. Né, deixar ele ganhando bastante XP. É por isso que eu não capturei o nosso último Pokémon, né? Porque eu quero que o Lapras ganhe bastante nível. Pra gente enfrentar o... O líder de Sinaba, né? Porque lá é... Tipo... Fogo, isso mesmo. Lá a ginásia é tipo fogo. Então ele vai ser bem útil lá. Vai ser bem útil pra gente chegar aí... Do cara tranquilo. É... Comprei uma placa de captura, tá, galera? Eu não sei se eu botei nesse vídeo aqui. Um comecinho aleatório aí. Falando pra vocês da placa. Ou se eu vou botar num... Num vídeo de nome dela. Eu não sei. Ainda eu tô vendo. Mas a placa de captura agora tá aqui, né? Finalmente eu vou poder gravar vídeo de PS2. Esse bagulho assim. O PS2 é meio ruim, né? Porque o certo seria eu ter um emulador, né? Mas o emulador... Meu PC não é tão bom assim não, tá ligado? Apesar de eu estar com um PCzinho novo. Melhor do que o antigozinho que eu tinha. Ele ainda não é tão bom assim, né? Ainda eu vou ter um PC game. Esse aqui é mais pra editar mesmo. E gravar esses jogos mais levinz assim, tá ligado? Aí quando eu tiver um PCzão mesmo, boladão... Talvez eu traga no emulador que eu acho que é muito melhor. Não fica travando, esse paranoia assim, né? Mas eu vou ver se eu consigo rodar os jogos pelo pendrive, né, mano? Vou... Vou dar uma pesquisada aqui pra ver como que eu rodo os jogos de PS2 no pendrive. Beleza, o nosso executor passou no nível 46. Deixa eu passar e gerar o 46 aqui. Porque eu tenho um perfeccionismo com o nível que tu não faz nem ideia, mano. Tu não faz nem ideia. Tudo bem. Vou botar uma molista. Olha, tem que compreender o meu PC do Stock. Alguma rodada rapidão. Beleza, eu aguardei lá. Deixa só eu... Ativar um rappel aqui. Porque a gente não precisa dos Pokémon que tem aqui agora, né? Vamos enfrentar a galera aqui. Ah, eu fiquei travado aqui no cara. Mas beleza, isso acontece. Bora, rapaz. Bora, bora, bora. Você é quem? Você é o grande Douglas. Vamos lá, Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Vamos lá, Dogrão. Vamos te... Caralho. Não é Douglas, não é, rapaz. É o Drogão, Drogão. É o Drogas. Bora, Drogas. Cara, acho que pra mim vai dar conta aqui. Apesar de... A maioria aqui é ser tipo água. E pra mim não tem super efetivo contra... Contra a... Contra a pra isso aí mesmo. Falei certo, hein? Contra água. Apesar de que o Tentacu é tipo veneno, tá ligado? Então, pra mim é meio fraco contra tipo veneno. Mas... A diferença de Niu, acho que vai fazer uma grande vantagem aqui. Vai dar uma grande vantagem, né? Goldin, belezinha. Goldin é de boa. Cara, tem que parar com essa mania de falar rápido, tá ligado? Esse é o meu problema. Eu falo rápido e acabo não pensando no que eu tô falando. Por isso que eu também fico embolando. É tensa, mano. É tensa. Beleza? Ai, 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 ai. Não liga não, tá? Às vezes eu tô fazendo... É normal, normal. Mas eu sou meio bugado. Tudo bem? Loquique aqui. Vai levar esse Polo Egg. Polo Egg. Polo Egg. Vamos lá, Prime Ape. Que é Polo Real? É Polo Real. Beleza? Lutador e água. É, tudo bem. Deu pra levantar de boa. Valeu, valeu, valeu. Isso aí, isso aí. Conseguimos derrotar. Nem vi o nome desse cara, mas... É, não faz muita diferença pra nós. Pra nós, xixi. Tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Acho que tem uma batalha dupla ali em cima que eu acabei pulando. Mas depois eu vou ali. Tá de boa. Ok, Goldzinho. Bora lá. Loquique vai levar. Tranquilaço. Ok, Seulking. Seulking é de boa, mano. Seulking é molezinha, mano. Seulking é tranquilaço com o Loquique aqui. Acabou. Tá ligado? Loquique se baseia num peso. Ainda mais que eu... Esse Pokémon é pesado ou Rain Dance. Pera aí. Calma aí, calma aí. Rain Dance. É... Não é ruim não, tá ligado? Vai ser meio surfer, até pússico. Atira o Confusoray, não uso muito mesmo. Tá de boa. Não sei se foi uma boa ideia não, mas... Porque o Confusoray até que é bem útil também, né? Mas é o Rain Dance, né, mano? A meta toca tipo água. Não sei. Qualquer coisa a gente vai lá no... Quando a gente liberar as ilhas... A gente vai lá, né? E... Vai lá, sabe mesmo? A gente vai lá nas ilhas e troca lá por um... É... Bota o Confusoray de novo, né? Tira esse Rain Dance aí. Porque o Rain Dance tem como comprar, se não me engano. Estádio, beleza? Pode vir. Pô, agora eu tô lembrando da época que a gente enfrentou a Mish, mano. A gente tava com o nosso Clue do Monkey ainda. E a história dela deu um golpe que matou o nosso Monkey de primeiro. Se não me engano foi isso que aconteceu. Aí... Agora, como assim, o Prime é boladão. Matando todo mundo com um golpe só. Tá meio a diferença de nível também. Não tem como não matar, tá ligado? Mas tudo bem. Tem Tentacu... Tem Tentacu é... Tem Tentacu é de boa. Tem Tentacu é que é mais chato. E pra falar nisso, eu gosto do Tentacu é, mano. Nunca usei ele, não. Mas eu gosto dele pra caramba, mano. Talvez na próxima geração eu use ele, né? Quando a gente fizer de Emerald ou de algum outro jogo, assim, da geração de Pokémon. A gente usa o Tentacu é porque eu acho ele maneiro, mano. Eu acho ele maneiro pra caraca. Ela precisa de nunca ver muitas pessoas usando, tá ligado? Aí, o Tentacu é muito brabo, mano. Olha só o design desse bicho, mano. Eu acho ele demais, mano. Na moral, mano. Esse bicho é muito lindo, velho. Não, lindo ele não é, né? Mas eu acho maneiro, tá ligado? Aí, aí. Lembrando agora da polêmica do anime. Que o episódio do Tentacu é o gigante. Foi cancelado aqui no Brasil. O caso do atentado de terrorista, sei lá. O mergulho é assim. Ah, baboseira, mas beleza. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas tudo bem. Ok. Vamos lá. Deixa eu usar o que aqui? O Luke aqui tá acabando, tá? Ah, qual é o Crouch Up? Ah, falhou. Legal. É isso aí. Tá, vai o Luke aqui mesmo. Só pra ele passar pro nível 46. Vai ir volume de dois em dois. O padrão de sempre. Vamos ver se o Crouch Up é certo agora, vai? Boa. O Crouch Up é forte pra caramba. Isso aí, tem que aumentar o PP desse Crouch Up aí. Polo Egg, beleza. Depois eu tiro, não tem problema. Vamos acabar com esses Pokémon aqui primeiro. Gordinho, pode vir, pode vir. Gordinho é molezinha. Fico mais preocupado quando é a evolução, mano. Ué, apertei sem querer aqui, tá? Tudo bem. Bora, bora, bora. Não, essa aqui é esse base no nível, né? Isso aí, beleza. Calma, calma. Ah, acabou o PP. Só pra terminar. Valeu, valeu, valeu. Acabou? Valeu, valeu. Isso aí, é nóis. Deixa eu pegar aqui. Tirar agora. Agora a gente pode passar de dois em dois. Vou deixar o Raichu pra ele passar. Não, Raichu não, mano. Deixa eu ver aqui. Tem que atacar aqui. Tem o Dig só. Tá, eu... Tá só o Dig, né? O Mega Rony é bom. O Cut tá aí, só onde penetra por enquanto. Mais pra frente a gente tira. Até que eu gosto desse ataque, né? Apesar dele ser um HM, eu gosto desse Strength aqui. Cut que é meio inútil, pra ser sincero. Depois a gente tira ele e bota um Earthquake. Ou quando ele receber um golpe tipo Poison, a gente bota aqui. Mas por enquanto eu acho que... É, não, mano. O Munho é que, tipo assim, ele não vai ser muito útil aqui. Porque tem águas de água aqui, né? No caso. Então deixa o Raichu mesmo. Mas eu queria evoluir ele pra ele também ser útil no ginásio de fogo, né? Que ele tem tipo Ground. Então ele vai ser bem útil lá também. Mas como eu tô com medo dele morrer aqui... Deixa eu executo mesmo. Tá de boa. Vamos lá. Dois em dois. Só pra cá se tiver batalha em duplo, entendeu? Aí eu já botei os dois ali logo. Tipo assim, tá ligado? A gente usa o Bullet City aqui, tá de boa. Valeu, seu King. Vamos logo ali, talvez. Bora que bora. Executo, bora, bora, bora. Aí, dá pra gente ter oito. Boa. Isso é que eu quero, mano. Quero lápis do pano, mano. Talvez quando eu tiver já o... Antes da gente enfrentar o ginásio, a gente já tava com o nosso último Pokémon, né? Que o Raichu aí é de penetra, né? Cês tão ligado? A gente vai tá com o nosso último Pokémon já. E o Lapras já vai tá no nível adequado já. Ok, 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 ok. Vamos lá. Shell deixa dele legalzinho. Tá, Protect de boa. Vamos. Vai. Tão de choque. Ok, levou. Obviamente, por só... Cara, Protect é muito chato, mano. Na moral. Nem sei porque essa porcaria existe. Tô usando. Eu sei porque existe, mas... Ah, é muito chato, mano. Esse bagulho só sai pra acabar com o PP dos outros, mano. É muito chato essa porcaria. É legal quando você usa. Mas é ruim quando os outros usam em você, mano. Pô, é muito ruim, mano. Na moral. Dá uma raiva desse Protect, mano. Passa sua raiva com o Protect, mano. Tu não faz nem ideia. Rôcia, beleza. Tranquilaço. Vai. Tão de choque. Eu não sei pronunciar o nome desse Pokémon direito. Não sei se é Rôcia ou Rôzia. Sei lá. Não sei. Rôcia. Acho que é assim. Sei lá. Não sei pronunciar direito, não. Mas beleza. Sidra. Sidra é maneiro pra caramba. Legal. É a evolução deles. Acho que é Seulking, né? Não sei o King, não. Ah, sei lá. Não sei. Mas é maneiro pra caramba. Que é Dragão e Água, mano. Brabo demais. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O Lapa é só receber no nível 8. Cara, hoje eu tô mais bugado que o normal, mano. Não sei por quê, mano. Não sei se é porque eu tô falando rápido. Não faço a menor ideia. Acontece. Tá. Sidra. Tranquilaço. É, vai o Thunder Bolt mesmo. Que já resolve. Valeu, Sidra. É nóis. Quem vai vir agora? A Rôcia mesmo. Pode ser. Beleza, não deixar que já resolve. Eu não ensinei o Thunder pra ele, né? Pra Raiju. Até porque ele não é nosso Pokémon oficial, né? Ele é só o tipo elétrico temporário. Então, tanto faz. Por enquanto ele tá sendo bem útil, né? Mas depois ele vai ser substituído mesmo. Então, dá no mesmo. Ok. Já foi todo mundo aqui? Agora eu tô falando geral, mano. Ganhar XP. Barra dinheiro. Esse cara que batalha? Não. Só fala um bagulho aleatório aí. Tá, aqui tem uma mulher que batalha. Ok. Ganhamos da Tiffany aqui. Tranquilaço. Tá, aqui a gente vai encontrar Pokémons novos. Mas eu capturo em off, mano. Pra não ficar perdendo muito tempo. Entramos na safra. Islands. Deixa eu só ativar aqui a... A Repel. Que a gente vai ficar... Ih, eu não comprei mais com esse Repel. Agora já era, parceiro. Bora que bora essa minhão. Tomara que os Repel não acabem antes de eu sair dessa... Porcaria aqui. Pra quem não sabe nessa... Pra quem nunca jogou FireRed, no caso. Nessa... Caverninha aqui, de gelo. A gente encontra o Articuno, velho. É. O clássico Articuno, mano. Brabo demais o Articuno. Deixa eu... Mas eu vou capturar os Pokémons lendários agora não. Os Pokémons lendários eu vou ser bem... Quando a gente terminar de zerar o jogo. A gente tem que zerar o jogo duas vezes. Pra quem não sabe. É, rapaz. Zerar o jogo duas vezes. Aí depois que a gente zerar o jogo duas vezes... Que a gente vem e captura os Pokémons lendários. Eu não sei, né? Tô vendo certinho se vai ser depois de zerar duas vezes... Ou vai zerar uma vez mesmo. Calma, galera. Calma que a gente vai fazer as coisas certinho aqui. Só não vou platinar o jogo. Porque demora pra caramba. Ok. Bora. Aqui, aqui, aqui. Foi. Deixa eu descer aqui. Pra já vir aqui. Pegar as Pokébolas. Big Peel. Ótimo. Aqui tem alguma coisa? Não, aqui não tem nada não. Volta. Calma, 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 calma. Eu tenho que ver certinho onde é os bagulhos. Tem um bagulho aqui. Aqui tem um item. Ok. Até o Stone não precisava, mas beleza. Tá, como que a gente vai pra ali mesmo? Acho que é... Não, não é pra cá não. Acho que é pra cá, mano. É pra cá, será? Não lembro agora. Tá, tem um item aqui. Deixa eu pegar logo. Eu tô aqui. Ultra Ball. Já é dica já. Tem outra Ball aqui. Articuno ali. Tá ligado? É dica, dica. Se a gente vir aqui, a gente consegue ver o Articuno ali ali, no cantinho. Ok. Tenho que lembrar como que vai pra ali agora, mano. Não sei se é pulando ali no bagulho. Deixa eu vir pra cá. Acho que é por aqui mesmo. Acho que não tem como passar pra lá. É, acho que é por aqui mesmo. Beleza. É, não é óbvio que é por aqui, né? Mas eu queria ver se tinha outro caminho, né? No caso. Não sei, deixa eu ver. Eu sou um gênio, mano. Eu sou um gênio. Meu Deus do céu. É, tinha outro caminho. Eu sou burro pra caramba. Beleza. Só tem mais uma pedra pra gente empurrar. Acho que já fica a Mech. Aqui. Beleza. A gente não consegue sair dessa ilha. Da Safron Island. O jogo tá um pouquinho mais acelerado que o normal, tá, galera? Nesse caso, fica muito ruim. Desacelera. Ó, precisa de aqui. A gente não tem. Beleza. Vamos capturar ele agora. Já apareceu mesmo? Então já fica a Mech. Vai. Aqui que ataque não mata. Muito obrigado. Aqui que ataque de novo. Isso aí. Boa. Raixo mitoso, cara. Raixo lindo. Gostoso. Ok. Vai outra bom mesmo. Só pra ficar com o número pá. Isso aí. Conseguimos um Psyduck. A gente não tinha um. Tá lá na box. Tranquilo. Logo sair e meter o pé daqui. Depois a gente capturou o Ticono, como eu já disse. Então bora que bora. Conseguimos Rota 20. Isso aí. É. Tentacu. Bora que bora. Então vai um. É. Tondé Choque já leva. Porque é forma inicial. Então não faz muita diferença. É. Tá Rócia. Pode vir. Pode vir. Troca o laço com o Tondé Choque. Cara. Tô quase usando o Raixo, mano. Na moral. Tô quase pensando a possibilidade de botar ele no time pra valer, tá ligado? Quase. Porque eu ainda quero usar muito o Magnemite e o Magneton, tá ligado? É. Beleza. Beleza. Foi. Bora que bora. Ok. Ah. Já botei a mulher ali. Tranquilo. Bora que tem mais pessoas aqui pra batalhar, mano. Tem mais aqui, mano. Ganhar XPzinho. Barra dinheiro. Ah. Fearow. Fearow é maneiro, mano. Eu gosto muito do Fearow também, mano. Pelo que sei lá, mano. A maioria das pessoas não gostam muito do Fearow. Não sei por que, tá ligado? Pelo menos acho que eu conheço e não gosto muito do Fearow. Ok. Vai, Fearow. Cara. Eu sou do time dos Pokémon Renegado, tá ligado? Pokémon que a maioria dos que não gostam, eu vou lá e uso, tá ligado? Porque eu gosto, tá ligado? Mas tudo bem. Quer dizer, em partes eu gosto de todos, tá ligado? Mas os meus favoritos mesmo são aqueles que o pessoal não gosta, tá ligado? Apesar de que o meu Pokémon favorito é um bem famoso, até que é o Typlozion. Ele é o meu tipo favorito de todos os Pokémon. Ele é o meu favorito, né? O Typlozion. A evolução do Cyndaquil em geral, no caso, né? A linha evolutiva do Cyndaquil. Mas, sei lá, mano. Sei lá. Eu gosto também dos Pokémon Renegado, por assim dizer. Ok. Closte, bora que bora. Closte aí, né? Que parece mais outra coisa. Mas beleza, né? Beleza. Não vou falar aqui, porque senão o YouTube dá um corte legal no meu vídeo aqui. Mas tudo bem. Tá no YouTube. Tchau pra caramba. Aí, eu pulei aqui sem querer. Tá, de boa. Acho que aqui não tem item, hein? Deixa eu falar com esse carinha aqui. Aí, beleza? Ok, ok, ok. Odin. Cadê o seu irmão, senha? Pra caçar monstros. Caçar monstros. Salvar pessoas. O negócio da família. Quem entendeu, entendeu? Isso aí é referência, mano. Aqui é o Matheus da referência. Vem o Capitão América. Eu entendi referência. Ok. Já tem mais um aqui. Beleza. Assinar bailos. É, tô indo pra lá, mano. Ok. Goldin, Goldin. Goldin vai tendo choque. Beleza. Valeu, Goldin. É nóis. Se o King, assim, o King que é legal. Como eu já disse. E ele é chato. Então, eu entendi o Bolt. 31, mano. 31 nível do seu King. Ok. Tranquilo. Bora. Tem mais alguém? Tem. Tem mais essa mulher aqui? Tá, eu não quero saber de Sinabá, cara. Eu já tô indo pra lá, tá ligado? Pulo Egg. Tranquilo. Vai tendo choque. Ok, ok. Pulo Egg também, que é um pokémon legal de se usar. Recomendo. Tá ligado? Ok, ok, ok. Bora, bora. Bora. Aí, Solu, isso aqui me atrapalhando, como sempre. Tudo bem. Chegamos em Sinabá. Até que foi rápido, né? Acho que o vídeo tá... O vídeo não, o jogo tá muito acelerado. Então, na próxima vez eu vou ver se eu diminui um pouquinho. Mas eu tô achando assim bom, tá ligado? Porque, como eu já disse, eu acho pokémon lento pra caramba. Um jogo bom. É um jogo bom. Só que é lento. Tem salva não. Porque se, caso der ruim, eu vou ter que recomeçar o vídeo todo. Ok, ok, ok. Ok. Então, deixa eu vir aqui e reviver os fósseis que a gente tem, né, mano? É aqui que a gente revive os fósseis. Eu vou ficar quieto aí. Tá, 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 tá. Revive os fósseis. Isso aí, pode reviver isso aí. Beleza. É, eu acho que eu não entreguei o fósseis. É, beleza. Entreguei. Então, gente, sai aqui e volta que a gente já reviveu. É, aqui é rápido. É só sair e voltar. Aí, você me usa um cabuto. Agora, vamos reviver aqui o... O outro aqui. Esse aqui é o do Aeroduct. Esse aí mesmo. Não! Ah, merda. Apertei não, sem querer. Tá, tudo bem. Só sai apertando o A aqui que tá resolvido. Beleza. Sai. Volta. Ok, deixa eu pegar aqui o nosso Aerodactyl. Não. Valeu. É nóis. Beleza, conseguimos. No próximo episódio, a gente vai explorar a mansão ali. É que a gente precisa da chave pra entrar aqui nesse ginásio que tá trancado, tá vendo? Então, a gente tem que explorar a mansão aqui. A... Não, cadê? O nome da mansão tá aqui, não? É, a Pokémon Mansion. É isso aí. A gente vai explorar a Pokémon Mansion no próximo episódio. Só vem aqui e botar aqui no Pokémon que a gente acabou de pegar. Aqui mesmo. Move. Beleza aí, ó. Não, acabou de estar aqui, ó. Sumário. Cabuto. Veio com essa Natura aqui que eu não sei pronunciar. E veio o Aerodactyl aí no Dossil. É, não sei se é bom pra ele ou não, mas... Beleza. Ah, eu vi todo mundo de recuo, tá? De boa. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilha pros amigos, beleza? Se inscreve no canal se você for novo. E aquele padrãozinho sempre, beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.